Olha, a polícia faz uma grande apreensão de cigarros contrabandeados. Traz aqui no telão, traz no telão. O Ricardo Freitas tem os detalhes dessa operação da Polícia Federal contrabande de cigarro. Ricardo Freitas, não é novidade o contrabande de cigarro, a novidade é a apreensão da Polícia Federal. Aonde aconteceu, Ricardo? Pois é, mais um preso, ação da Polícia Federal, aqui na região de Maringá. Foi na PR 554, em São Jorge do Ivaí, um caminhoneiro de 34 anos. Ele foi parado e quando ele foi abordado pela Polícia Federal, já demonstrou bastante nervosismo. E aí os policiais suspeitaram da carga, revistaram o caminhão e ali encontraram muitos cigarros contrabandeados do Paraguai. A PF encontrou 600 caixas de cigarros do Paraguai, equivalente a 300 mil maços de cigarro. Esse homem de 34 anos foi preso em flagrante e toda a carga encaminhada aqui para Maringá. Nada. Aí, o Ricardo Freitas trazendo os detalhes para a gente. Valeu, Ricardo. Obrigado pelo carinho, pela companhia de todos. Rapaz, eu falei de gente que está assistindo a gente no YouTube. Tem gente do Paraguai assistindo a gente hoje, é um rasgo de audiência. Obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Vamos falar de mais de tráfico de drogas?